Inspirada nos majestosos castelos franceses, uma essência nobre e enigmática que celebra a sua própria verdade. Eau de Parfum Mister Royale 084 tem uma fragrância madeirada e nobre para homens sofisticados. O contraste de acordo do lírio real com notas aromáticas e o calor da madeira esfumaçada. Experimente a sofisticação da alta perfumaria francesa. Eau de Parfum Mister Royale 084 Tewi Paris